Já de volta do nosso comercial, então estamos aqui já com Michel, ele que estará falando a respeito do que vai acontecer, né? O que é o ciclo Sesc? Então, um passeio ciclístico para toda a família, gente. Em alusão ao dia do ciclista, que acontece 19 de agosto, e ao mês dos pais também, que é mês de agosto, buscando estimular a saúde e o bem-estar através da atividade física. E aqui tem muitas outras perguntas, então, para o Michel. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, Tamiris. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós ficamos felizes em recebê-lo novamente. Grande satisfação. Gosto muito quando você... você também tem um espaço para a gente falar do Sesc, é muito gostoso, porque sempre que ele vem, ele vem falar de atividade física. Sim, especialmente de atividade física, né? Muito bom. Você é personal, né? Eu, nesse momento, estou atuando mais como gestor. Gestor. Mais gestão da atividade. Mas se precisar também dá. Sim, atuei muito tempo assim e tenho capacitação para isso também. Viu só, gente? Que bacana. Então, vamos lá. O que é o Ciclo Sesc, Michel? Vamos começar pelo começo. Como dito, tem o começo, né? Exatamente. Então, vamos lá. O Ciclo Sesc é um evento, ele é assim, ele acontece em todas as unidades do Sesc, do Paraná. É um passeio que evoluiu, é um evento que vem evoluindo cada vez mais e esse ano vai estar melhor do que todos os outros, né? Começamos ali com encontros mensais, né? Na cidade, fazia um encontro uma vez por mês, reunia um pessoal ali, pedalávamos, né? Mas assim, um pouquinho mais informal. Ele passou a se tornar um evento maior em 2019. Em 2019, nós já tivemos daí um passeio um pouco mais grandioso, né? Com uma estrutura melhor, com som, com ambulância, né? Então, com o pessoal ali para dar um apoio, né? E esse ano, depois de 2020, 2021, estamos voltando com tudo e esperamos que seja um evento para ficar na memória, né? Realmente grandioso. Agora, todo esse evento que vocês fazem, Michel, sempre envolve muito a família, né? Sim, sim. O Sesc realmente, ele pensa não só em um nicho específico, mas sempre está envolvendo a família. Tanto é que esse passeio, assim, ciclismo, quando a gente fala, a gente pensa naquela galera, Nossa, hoje eu pedalei 20, hoje eu pedalei 30. Esse não. Esse é realmente um pouquinho mais curto ali, para poder dar a oportunidade de um pai levar um filho, né? De participar de um evento ali, com animação, com som, né? Para poder levar o filho, a filha, a esposa, o esposo, né? Às vezes a pessoa pedala e quer trazer a família para participar do pedal também. É divertido. E que oportunidade melhor para começar, se não, né? Num evento tranquilo, com percurso não muito extenso, né? Para realmente poder estar se divertindo. Esse evento acontece dia 21. No domingo, isso. 21 de agosto. Dia 21 de agosto, então, acontece. Acontece. E domingo, vai ser domingo o dia inteiro ou domingo de manhã? Domingo de manhã. O evento não tem uma duração tão grande, né? Então, ele vai começar ali, 8 horas a gente já aguarda o pessoal para fazer a concentração. E 8 e meia nós já saímos, né? Então, creio que em torno de uma hora, uma hora e meia, a gente do início ao fim já aconteceu o evento. Nossa, que bacana. Então, é um... O trajeto é curto? É curto. O trajeto, ele tem aproximadamente 10 quilômetros. Só que assim, a gente fala 10 quilômetros, nossa! Mas em cima de uma bike, né? Em cima de uma bicicleta ali... E conversando, todo mundo aí se divertindo. Você vai achar que foi curto demais o trajeto. Pode acontecer, com alguns vai acontecer. E daí vocês já estão fazendo, então, tudo isso. Também já aproveitar, porque agosto é mês dos pais, né? Se comemora tantas situações. Então, já faz esse passeio para isso também. Exatamente. Então, assim, nós temos o mês dos pais. Então, é muito importante, é muito legal. Isso que reforça ainda mais a questão familiar, né? Claro. Olha só, né? Poder estar ali os pais com os filhos, né? Com a família toda. E também, em alusão, o dia do ciclista, né? Que acontece dia 19 desse mês. Então, são duas datas ali perfeitas para a gente fazer um evento como o CicloSesc. Que chique, muito chique. Falar nisso, nós estamos com a camiseta aí, né? Exatamente. Gente, olha a camisa que azul mais lindo. Não, azul com preto é tudo de bom, né? Fica muito bonito. Esse azul é maravilhoso, olha só. Então, essa aqui é a camiseta do evento. Pode tirar o olho grande, que é minha. Essa aqui já vou deixar aqui para a Tamires, já. Já é meu presente para ela, né? Nossa, é uma malha tão gostosa, gente. Muito boa mesmo. É uma delícia. Já vou até entregar. Para não... Obrigada. Imagina. Viu, gente? Nossa, eu tenho ganhado vários presentes do meu pessoal que vem aqui. Fico muito feliz. Não podia deixar ele entregar. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Deixa aqui. Estarei usando ela. Eu gosto da malha, das camisetas do Sesc, porque para o verão, mais a nossa cidade, que é tão quente, né? 40 graus, 39, 38. E ela não absorve, parece que tanto, né? Não, não. Ela é dry fit mesmo. Ela realmente é para a secagem rápida, ajuda na transpiração, protege contra os raios UV. Era isso que eu queria falar, mas ele que entende a situação. Então, acontece no dia 21 de agosto, domingo pela manhã, e o local vai sair de onde? Nós vamos sair, vamos... Sai de onde e chega aonde? É, a gente vai... Olha só. Olha que legal, né? A gente até aproveitar aí, né? Achei muito bacana essa questão do município ter preparado um ponto especialmente para o ciclista, né? Que é a nossa Praça Portugal. Então, a Praça Portugal hoje se tornou um ponto turístico, é o ponto do ciclista. Então, não tem lugar melhor para a gente sair do que lá. Então, a gente vai se concentrar no ponto do ciclista, na Praça Portugal, né? E vamos ali pela Avenida Portugal, nos direcionarmos até a ciclovia, que fica ali na PR482, né? E percorremos um período ali até entrar na Estrada Jaborandi. E entrou na Jaborandi, a gente vai andar um pouquinho, né? Coisa pouca ali, vamos parar numa sombra bem gostosa ali, fazer uma pausa e retornamos ao início pelo mesmo projeto. Ai, que bacana. Eu vejo as mulheres que fazem ciclismo. Gente, mas é um barato essas mulheres. E as mulheres modelo, né? E são as que dominam. Se for colocar hoje o percentual de homem e mulher que pratica o ciclismo, né? Você vê claramente no município, você vê os grupos, né? Você vê quantos grupos femininos tem de ciclismo e quantos tem no masculino, né? Verdade. Tem os dois, mas a proporção... Verdade. É, tem as minhas amigas aí. Eu acho que a Beth, ela tem salão de beleza, né? Ela que é a esposa do branco. Ela encabeça toda aí, todo um passeio com as mulheres e sai às 5 horas da manhã. E vão longe. Participar em Beth. É, participar. Vamos participar. A concentração acontece no ponto ciclista, onde você falou, na Praça Portugal. Exatamente. E horário para ele chegar lá, o pessoal? Olha, em torno de 8 horas, estando chegando ali. Você espera sair ali do ponto que horas aí? Já. Está prevista para 8h30, Tamires. 8h30? Isso, meia horinha concentrando ali o pessoal e a gente já sai. Lógico, né? A gente vai tentar ser o mais pontual possível. Então, se o pessoal conseguir chegar, quanto antes, melhor, né? Para pegar um lugarzinho aí para poder sair. Vai ter também, né? Temos o apoio aí, né? Tem a ambulância para dar apoio, né? Ai, que bom. Temos a guarda municipal. Tem pessoas contratadas ali para estar apoiando o trajeto. Temos diversos parceiros aí também, né? Dando apoio. Está bem movimentado. Vai ser bem movimentado e muito bem organizado. A idade. Idade mínima. Olha, para fazer inscrição, né? Tem que ter no mínimo 14 anos, né? Então, a pessoa... Eu quero lá entrar no site e me inscrever. Então, tem que ter 14 anos. No entanto... Ah, eu tenho... Meu filho tem 10, meu filho tem 9. Isso que eu ia te perguntar, se a família toda... Exatamente. Sem problema nenhum. Desde que o responsável... Esteja junto. Esteja junto. Qualquer idade. Qualquer idade. Ah, que bacana. Vocês pensaram como eu, né? Como assim? Passei para a família toda, mas só pode 14 anos acima. Então, está tudo certo. Exato. E a inscrição, como que funciona? Basta acessar o site do evento, né? Que é o www.sescpr.com.br barra ciclosesc. Aí lá vai ter a opção para fazer inscrição, né? Tem diferença aqui, né? O pessoal que é do comércio, como o SESC, né? Serviço Social do Comércio, sempre tem um descontinho a mais para quem tem vínculo com o comércio. Ou é empresário, ou trabalha, né? Ou é dependente de alguém que tem o vínculo, né? É R$30,00 para quem é do comércio e R$35,00 para o público geral. É R$5,00 de diferença. É coisa mínima, né? É só para realmente a gente poder dizer que está tendo um desconto para o nosso público. Porque é um valor simbólico, né? Não é nada demais, né? Então, é uma taxa bem tranquila. Você quer falar o valor? É, o valor é R$30,00 para quem tem vínculo com o comércio e R$35,00 para quem não tem opções. É bom já saber, né? Sim, sim. Já vão preparados. Já preparam. Bem que a inscrição é feita com antecedência. Com antecedência. Então... Porque o Michel tem que saber quem vai e quem não vai. Exatamente. Quantas pessoas irão? Olha, a gente está prevendo aí em torno de 250 pessoas, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos. Porém, um detalhe bem importante. As camisetas são apenas para os 100 primeiros que se inscreveram no site. Então, as inscrições são limitadas. Não vai ter camiseta para todo mundo. Então, tem que correr. Nossa, a gente já pensou. Já estou imaginando esse passeio, esse equilíbrio. Todo mundo de camiseta azul não vai ter para todos. Não. Mas eles podem. Mas dá para usar camiseta de outra situação, de um outro evento do Sesc? Sem problema nenhum. Se você tem, então, e não conseguir essa azul lindíssima, maravilhosa, você pode ir com a camiseta que você já participou desse passeio ciclístico. Então, você pode usar a sua antiga, né? Isso. Teve de anos anteriores. Tem também... Ah, não tenho do passeio ciclístico, mas quero com a camiseta do Sesc, né? Camiseta bacana. E participou de corrida também. Tem. Maratona. Nossa, teve tantas. Verdade. Bom, você já até comentou a respeito. O Paraná é exclusivo para o Marama, é todas as cidades onde tem Sesc. Isso. A maioria delas, na verdade, tem algumas unidades ali menorzinhas, né? Que são mais culturais, não tem a par do esporte. Mas, ao todo, 24 cidades do estado vão realizar. Ai, que bacana, gente. Muito bom. Bom, vamos lá. O evento acontece no dia 20 e 21? É, no Paraná todo, né? No Paraná todo. Tem uns que acontecem dia 20 e tem uns que vai acontecer de 21. Exatamente. Aí depende de cada município, de cada cidade que vai estar realizando, cada unidade do Sesc. Nós vamos fazer no dia 21 aqui no Marama. 24 cidades onde tem unidades do Sesc, Paraná. Exato. Os locais podem ser consultados no momento da inscrição. Exato. É isso, né, Michel? Quando for se inscrever, já vai... Já vai ficar sabendo. Se mencionar ali a cidade que você vai participar. Olha que bacana. Como vai ser o funcionamento do evento? Nós praticamente já falamos, né? Sim, sim. Haverá ambulância, tudo, para acompanhar o percurso, como nós já falamos, né? A equipe, uma equipe de apoio. A gente está bem, né? Mas, de repente, aí pode dar uma queda de pressão, alguma coisa, né? Pode acontecer. A gente vai estar preparado. É verdade. Você quer... E a academia, como é que está lá do Sesc? A academia do Sesc, olha, vou te falar. Essa academia é famosa, gente. A academia do Sesc, ela cada vez se reinventa mais, né? Então, nós temos aí, ultimamente, nós temos tido algumas mudanças muito bacanas. Principalmente, com relação a promoções. Então, nós temos uma promoção aí, Tamires, né? Que é, olha, é uma vez na vida e só. E só. E só, né? E depois não tem. Nós estamos com todas as unidades, não só o Morama, mas todas as unidades do Sesc que tem academia, né? Nós temos uma promoção acontecendo agora e que é a primeira mensalidade, a pessoa vai pagar R$19,90 se for do comércio e se não for R$29,90. Então, é uma promoção que o Sesc está buscando trazer as pessoas para perto para poder conhecer os serviços, né? Que muitas vezes a pessoa não conhece, não sabe, às vezes, que tem academia, né? Que fica um pouquinho mais profundo, passa na frente, ah, o que será que tem no Sesc? Tem academia. Então, essa promoção, ela vem para poder trazer o pessoal para conhecer, um convite, né? Para conhecer as nossas atividades. E a academia não tem, né? Só aparelhos, né? Não são só exercícios ali tradicionais. Nós temos aulas de piloto solo, aulas de jump, aulas de funcional, ginástica, dança, tá? Temos ali também aulas de ritmo, aulas só de abdominal. Olha, está completo o nosso quadro, excelentes profissionais, a equipe toda, né? O Bruno, o Ozeias, a Cris, olha, estão lá de braços abertos para atender. Vários profissionais, hein? Para deixar vocês muito bonitos. Só que essa promoção é tempo limitado. Ah, é? É só até o fim de agosto. Depois acabou. E assim, ah, mas eu já treinei lá. Eu posso? Se você deixou de treinar há um mês, um mês e pouco, né? E está retornando agora, você entra na promoção também. Não é só aqueles que nunca treinaram. Então, é uma oportunidade. Tanto para quem não conhece, vir conhecer, quanto para quem já treinou, está retornando. Exatamente. Mas eu quero agradecer a sua vinda no programa da Tamires mais uma vez. E trazendo sempre novidades boas. Muito feliz, positivamente. Que faz bem para a família toda e para a saúde de todos. Saúde é muito importante, né? E coisa boa a gente não pode deixar guardada. Não, não pode deixar para depois. Tem que levar em frente. Que Jesus abençoe. Amém, você também. Precisou do programa, já sabe. Opa, o SESC também está de portas abertas sempre. Obrigada. Para você e para todos que nos ouvem. Que Deus te abençoe. Amém. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma